Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais uma live, né? É uma live gravada, mas é uma live, vai ficar gravado, que legal! Então, você pode assistir agora, pode assistir mais tarde, não tem problema nenhum, pode colocar aqui do ladinho também as suas dúvidas, que a gente vai estar aqui, tá? Do ladinho aqui, ó, pra tirar todas elas, certo? E hoje, gente, uma receitinha tão top, não é dia de curso hoje, tá? Hoje não é dia de mini curso, mas eu vou fazer um doce de abóbora com coco, mas é muito doce, muito doce, então aqui tudo é de bastante, tá? Se você tem abóbora aí, aproveita, já vai pegar essa receitinha pra ela ficar bem gostosa, tá? Já avisando vocês que essa abóbora é uma abóbora de pescoço, tem aquela mais verdinha, né? E tem a mais amarelinha, a minha é a mais amarela, certo, gente? Mas olha, é tão boa essa abóbora, porque eu peguei uma abóbora bem gigantona, tanto que depois de descascada e limpa, né? Ela tem aqui, ó, 3,3 kg, então ela era gigante assim, dava até a volta. Então aproveita, tá? Então vai na feira, compra abóbora, ou às vezes até no seu quintal você tem abóbora de pescoço aí, aproveita pra fazer esse doce aqui, da hora. Bom, eu vou passar a receitinha pra vocês, e vocês vão anotar, porque eu amo esse doce, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já tenho aqui a abóbora cortadinha, tá? Eu piquei ela assim, bem aleatório, viu, gente? Bem aleatório. Não tem problema, porque ela vai cozinhar e ela vai desmanchar. Tira a sementinha, tira a casquinha, tá bom? Pica, não precisa picar muito pequeno, e vamos cozinhar ela. Então, 3,3 kg de abóbora para a quantidade de açúcar. Vamos falar um pouquinho de açúcar? Bom, você pode colocar até o mesmo peso da abóbora, 3,3 kg, isso mesmo. Mas aí vai de você, tá? Se você gosta de doce, doce, bem docinho, pode colocar um por um, que seria 3 kg de abóbora, 3 kg de açúcar. Agora, se você não gosta de muito doce, como eu também, eu gosto do doce da abóbora, mas não tão doce assim. Você pode diminuir até pela metade. Então, 3 kg de abóbora, se for, aqui é 3,3 kg, né? 3 kg de abóbora, 1,5 kg de açúcar. Eu vou colocar no intermediário. Eu vou colocar 3,3 kg de abóbora e 2 kg de açúcar. Nesse intermediário. E coloca, tá gente, não coloca menos, não. Porque senão, uma aqui não vai dar uma conservação boa, também porque o açúcar é conservante. O açúcar forma calda e ele conserva o seu doce. Então, precisa colocar nessa quantidade, não coloca menos, não. Certo? Então, eu coloquei aqui, ó. Eu tenho 3,3 kg de abóbora e 2 kg de açúcar refinado e pode ser também o açúcar cristal. Coco, coco em flocos, eu vou colocar aqui, tenho 300 gramas, tá? E pra dar saborzinho, eu tenho aqui canela. Tenho 3 pauzinhos de canela, porque é bastante, né? E 10 cravinhos, gente. Olha lá o cravinho lá embaixo. É bem pouquinho cravinho mesmo, hein? Pra não ficar aquele sabor residual depois do cravo. Eu só quero aromatizar. Tanto que, depois do doce pronto, eu vou retirar a canela e vou retirar principalmente o cravo. Pra ele não deixar o sabor residual, que fica muito forte e nem eu gosto. Eu adoro cravo, adoro canela, mas aquele sabor que fica depois, residual, se você deixar o cravo lá dentro, ele fica até mais escuro, ele começa a manchar o seu doce. Não é bom. E tem gente que não gosta de morder cravo, tá? Bom, e como o doce é grande, a panela também é grande, tá? Eu tenho uma panelona, essas panelas de ferro. A gente antigamente falava ferro fundido. Eu não sei como vocês falam aí hoje. Pode deixar aqui no comentário aqui, tá bom? É de alumínio, é de alumínio, não é ferro fundido, tá? É que a gente falava assim antes, porque eu não sabia. Mas essa panela é de alumínio, grossa, pra poder fazer essa caldinha gostosa. Não faça aqueles alumínios muito fininhos, chama, sei lá, alumínio batido. Eu não sei como que é que chama aquilo lá, né? Mas fala aí, você tem alguma panela? Você tem alguma panela de alumínio grande, grossa? Se você tiver, coloca aqui, tá? Porque essa minha aqui, ela é lindona. Eu não tenho nem o tamanho dela. Deixa eu ver. Agora eu não tenho aqui como... Ah, tem. Ixi, ela tem mais de... Ela tem uns 30 centímetros de diâmetros aqui, assim, sabe? E de profundidade, essa minha... Opa, ao contrário, tem... Seria, corte. Tem 11. Então, fala aí pra mim qual o tamanho da panela que você tem, tá? Eu tô achando que é até pequena essa panela, vamos ver. Eu vou colocar a abóbora aqui dentro, ó. Olha o tanto, gente. Como eu gosto... Ah, meu Deus do céu. Será que vai caber? Porque depois ela vai diminuir. Mas ela vai fazer bastante calda. Não vai caber isso aqui, gente. Eu vou ter que pegar uma panela maior, porque eu tenho 2 quilos de... De açúcar. E eu vou colocar aqui, esse açúcar vai subir. Então, eu vou pegar uma panela maior. Quer ver? Tcharam! Ai, que coisa linda! Nossa! Também não precisa fazer esse cheiro, esse cheiro. Vamos devagar. Vamos devagar. Gente, você é como eu? Eu sou fissurada em panelas, assim. Pera aí. Eu vou colocar isso daqui, ó. Essa é gigantona, mas muito gigantona. Deixa eu ver o tamanho dela. Ixi! Vixe, vixe, vixe. Ela dá 37, mais ou menos, de diâmetro. É grandona. Mas é claro, você pode fazer menos, né? Pode fazer uma menor quantidade. Ou pega um panelão aí, se você tiver. Eu vou colocar aqui, ó. Gente, como eu adoro fazer coisas assim, ó. Com muita fartura. Muita fartura. E doce é uma coisa que você tem que fazer, né? Você tem que fazer bastante, assim mesmo. Quando você tá fazendo, sabe aquela vovó que faz bastante doce? Ah, eu tenho uma novidade pra vocês. Gente, eu vou ser vovó. Que gostoso! Lembrei da vovó, lembrei de mim agora. Vou ser vovó, gente. Gente, o meu filho, o meu filho e minha nora, gente. Que legal. Um beijão pra ela, se ela estiver me ouvindo aí, né? Ai, tô feliz, né? Muito feliz. Então, vou fazer um doce. O doce da vovó. Vou pôr agora aqui o açúcar. Ai, meu Deus do céu. Dando a notícia em primeira mão pra vocês, hein? Meu filho, meu filhão. Agora vai ser papai. Que legal. Bom, tá aqui. Não precisa pôr água. Porque o açúcar, ele já vai, né? Conforme vai fervendo e a bóbora, ela contém água. Vou colocar uns pauzinhos de canela. Três pauzinhos. E cravinho aí, uns dez cravinhos. Outro detalhe do cravinho, gente, é que eu tiro aquela bolinha de cima dele, sabe? Eu tiro, porque senão ela desmancha e fica aquele gosto. Tira a bolinha. Tira a bolinha do cravinho. Pronto. Agora é fogo, tá? Deixa eu ligar aqui. E agora... Nossa, tá pesado, hein? Deixa aqui. Vou dar uma mexidinha, tá? Dar uma mexidinha. Não precisa ficar mexendo, mexendo, não. Porque o açúcar, ele vai agora aqui pegando... Começar a ferver. Vai começar a ficar úmido. Ficar... Virar água aqui. Então não coloque água. Você vai ver o tanto de água que vai sair, tá? Vou dar só uma mexidinha. E aí eu volto pra mostrar pra vocês quando começar a ferver, né? Como que vai ficar o açúcar. E aí, gente, assim, ó. Tem a tampa da panela também, mas não é bom você cozinhar doce com tampa. Sempre é bom cozinhar o doce com a panela aberta. Pra que tudo aquilo que tem de toxina... Porque tem toxina no açúcar, tem toxina na abóbora. Ele libera. E aí depois eu vou explicar pra vocês como você tira essa toxina daqui. Vamos deixar aí um pouquinho. Bom, gente, olha que rapidez, ó. 20 minutinhos já tá cozida, tá? Vou tirar daqui. Eu não vou usar toda essa calda. Vou primeiro tirar ela da calda pra poder amassar, tá bom? Aí depois eu vejo o quanto de calda eu vou utilizar. Gente, tirei toda a abóbora do caldo. Ainda tem bastante lá. Já já vou mostrar pra vocês. Porque eu só vou dar uma amassadinha nela e retirar os cravos e a canela, tá bom? Então eu vou fazendo isso daqui, ó. Não precisa amassar muito não, porque você vai colocar o coco. Depois vocês viram que eu não coloquei coco, né? O coco é agora, tá, gente? Ainda vai voltar lá pro fogo ainda. Então aqui, ó. Como tem bastante abóbora, eu resolvi tirar ela do caldinho lá. E vou fazendo isso daqui, tá bom? Já aproveito e já tiro os cravos e a canela. Ah, e eu tenho uma novidade pra vocês. Você sabia que agora você pode ser membro desse canal? Sim, você pode ajudar o canal a crescer. E dá uma força aí pra gente, né? Então aqui do ladinho tem um botãozinho. Você pode clicar. Tá escrito assim, ó. Seja Membro e você vai ganhar receitas exclusivas. Clica lá, gente. É um conteúdo exclusivo pra vocês. Clica nesse botãozinho Seja Membro e dá uma olhadinha o que você vai receber em troca, né? De você ser um membro VIP desse canal aqui, tá bom? Clica lá e dá uma olhadinha. Clica lá e dá uma olhadinha. Clica lá e dá uma olhadinha. Bom, gente, ó, agora eu dividi aqui, porque olha o tanto de calda que sobrou. Então, eu não vou usar toda essa calda, vamos ver. Eu vou colocar agora lá na panela de novo, acho que agora eu consigo até uma panela menor, porque eu vou colocar a abóbora, que eu dei uma leve amassadinha nela, depois ela vai acabar se soltando mais, que ela tá linda aqui, olha que cor linda, né? O coco, que tá aqui, que são 300 gramas de coco, e a minha calda também, porque eu não quero deixar isso aqui seco, eu quero ele com um pouco de calda, tá? Então, vamos lá, vou pegar uma outra panela um pouquinho menor pra fazer a mistura. Volta a abóbora pra panela, tá? E agora, gente, vem o coco. Ai, Jesus, hoje eu tô... Eu tô muito apavorada hoje. Vai o coco aqui, olha só, gente. Eu vou colocar um pouco, tá? Vai devagar, porque eu coloquei 300 gramas, mas tem gente que não gosta de muito coco. Eu gosto, tá? Então, coloca de pouco. Deixa eu pegar aqui minha espátula. Isso aqui vai pro fogo, tá, gente? Volta pro fogo. E aqui também, eu vou colocar umas duas xícaras, três xícaras desse caldo. E vou olhando lá, porque vai cozinhar mais um pouquinho. Se eu achar que eu preciso mais de caldo, que eu quero mais caldo, coloca. Se você quer colocar tudo, coloca. E deixa cozinhando lá, tá? Então, peraí. Conforme você vai cozinhando, você vai percebendo que, ó, tá vendo? Mexi aqui, o caldinho praticamente já foi, ó. Então, aí você vai dosando. Vamos ver o tanto de caldo que vai, né? Eu vou colocar mais uma pra não ficar sem calda, tá? Então, até agora, eu já coloquei três xícaras. Eu vou deixar ferver e vou mostrando o ponto pra vocês. Gente, tá aqui mais, faz uns dez minutinhos. Eu coloquei mais duas xícaras de caldo, porque eu quero caldinho, tá? Tá cozinhando aqui, ó, que bonitinho. Vou colocar o resto do coco, porque eu adoro o coco. Então, eu acho que realmente 300 gramas dá certo. E o caldinho já foi cinco xícaras. E vamos lá, vamos ver se vai precisar de mais. Continua cozinhando aqui mais um pouquinho, tá? No total, já foi 20 minutos lá a outra panela e mais dez minutos aqui. Já foram 30 minutos no total. Gente, olha que lindo, olha só. Faz uns 15 minutos que tá aqui mexendo, mas olha que lindo, tá pronto, tá? Agora, se você quiser mais caldinha, aqui ainda tem um pouquinho. Eu coloquei cinco xícaras, ó. Mas se você quiser mais caldinha, pode colocar. Aqui tem bastante, ó. Sobrou ainda um pouquinho da calda. Tá pronto, vou tirar daqui pra resfriar. Fala a verdade, gente. Olha o tanto de doce. Olha isso. Sério mesmo. Eu vou pegar um pouquinho aqui, ó. Olha a caldinha. Eu guardei o restinho de caldinha, hein, porque eu coloquei um pouquinho aqui em cima. Mas olha isso. Olha como que tá de coco aqui, ó. Lindo, né? Então vamos lá, porque agora eu adoro calda, então já vou pegar um pouquinho aqui também, com um pouquinho de caldinha. Hum, que delícia. Gente do céu. E agora eu vou experimentar. Meu Deus do céu. Tem como não gostar disso? Vamos lá. Olha isso aqui. Hum, pedacinho de coco. Hum. Gente, para tudo. Pensa num doce. Não muito doce. Hum, que delícia. Pedacinho de coco. Hum, se você quiser, você pode pôr coco fresco, tá? Porque cozinha bastante lá. Nossa, é sensacional. Eu vou ficar aqui comendo, tá? Peraí. Hum, bom demais. Nossa, vou fazer a festa. Gente, gostou? Gostou da receita? Faça aí em casa, tá bom? Abóbora, pescoço. Agora você já sabe. Se você não sabia, compra dessa daí, daquelas amarelinha, bem amarelinha, assim, a casca dela bem amarela, porque ela só tem polpa. O pescoço dela, assim, é tudo polpa. E fica top, hein? Espero você na próxima receita. Tá chegando mini curso novo por aí, mas ainda tem outra receita muito gostosa. Logo, logo, você já vai ficar sabendo, certo? Um beijão. Aqui embaixo tem a receita disso aqui, tá bom? É só anotar. Um beijo, ó. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.